Boa noite, você está na TV Web Luz Crística, no www.luzcrística.com. Hoje é dia 10 de julho de 2013, eu sou Eliana Matos, terapeuta holística do Espaço Luz Crística. E nós vamos agora fazer a meditação do Encontro com os Mestres de Luz. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente. Inspire, expire. Vá trazendo toda a sua atenção para este momento. Imagine uma luz no seu coração, um coração de luz pulsante. Uma luz de alegria, de paz. Uma luz de vida. Inspire, expire. E essa luz do seu coração se enchendo de vida. E conforme você vai respirando, essa luz vai se espalhando pelas suas células, acendendo célula por célula. Espalhando-se ao redor do seu coração, pelas células ali existentes. Iluminando seus órgãos, sangue, ossos, músculos, pele. Pelos. Até que tudo se transforma na luz do seu coração. Espalhando-se ao redor do seu coração. Espalhando-se ao redor do seu coração. Espalhando essa luz para o ambiente onde você está. Até que tudo fique iluminado ao seu redor. Espalhando-se ao redor do seu coração. 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 por essas raízes de luz e chegam até o seu coração. Sinta-se conectado com a Grande Mãe. Da sua cabeça, potentes raízes de luz saem e vão em direção ao Grande Sol Central. Adeus, Pai. E Deus, Pai, emana você através das raízes de luz muito amor e muita luz. Sinta chegar até o seu coração. Sinta. Imaginemos agora que essa trindade Deus, Pai, você, Deus, Mãe, Deus, Mãe que amorosamente nos acolhe. Essa trindade também representa seu eu superior, o eu médio e a sua criança interior. Perceba que vocês estão conectados e que são um. E perceba o universo à sua volta. Perceba que você não tem limites. Do seu lado direito está o Arcanjo Miguel. Sinta a presença do Arcanjo Miguel. Sinta a presença do Arcanjo Miguel à sua direita. à sua esquerda está o Arcanjo Gabriel. Sinta a presença do Arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel traz a sua luz, a sua força e toda a sua alça angélica. as suas costas está o Arcanjo Rafael. Sinta as suas costas a presença do Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael traz a sua luz, a sua força e toda a sua hoste angélica. E esses três divinos Arcanjos nos equilibram em todos os corpos, em todos os níveis. A sua frente agora se abre um lindo jardim. E os Arcanjos levam você até lá. observa o local. Observe o local. Sinta seus pés sob a grama. Sinta o ambiente. Perceba as cores. Perceba as cores. Toque. Vemos do nosso lado esquerdo uma linda cachoeira com um lago. e vamos até lá. Com os nossos dedos tocamos as pedras. Sinta o toque. Sinta a pedra. E sente-se sobre uma delas colocando os pés nessa água fresca. Sinta a água gelada nos seus pés. Respire a brisa fresca e perceba o sol quente que lhe aquece por dentro e por fora. Sinta Observe que agora aparecem várias crianças de vários tamanhos que também vieram ao lago. São muito bonitas, queridas. O que você sente? olhe ao redor e encontre os olhos de uma criança. perceba como ela te olha. Perceba em que posição está e perceba se ela te recepciona bem. Vá se achegando ou espere que ela venha até você. Mas abra-se. Abra-se todo carinho que você é capaz. E se você não for capaz de dar carinho receba o dela. ela deseja interagir com você. Pegue na sua mão ou deixe que ela pegue na sua. E se você não de mãos dadas observem a presença de Deus Mãe e a presença de Deus Pai que pode vir vestidos como santos ou como os anjos que você tem fé. mas uma presença feminina e uma presença masculina. Observe que eles são só amor. Amor e bênçãos. veja agora se chegando aquela pessoa que você tem dificuldade que você tem um problema que você tem uma dor mas ele não vem só ele também vem de mão dada com uma criança observa que Deus Pai e Deus Mãe também o recebe amorosamente e olhe bem para eles veja que eles são tal como você divinos e que eles também buscam a felicidade e que eles também querem curar no lago a sua dor perceba que tal como você ele tem as facilidades e dificuldades de qualquer ser ser humano e que ele tem também como você as mãos dadas como uma criança que tem as mesmas sensações e possibilidades que a sua deixe que as crianças a sua e a deles se encontrem se encontrem de alma se encontrem com pureza com inocência próprio de quando duas crianças se encontram e deixe-as brincar e rir e não a reprimine e sinta a alegria que ela sente em poder brincar com a outra criança perceba que os dois e todas as outras crianças que estão ao lago entram dentro dele para nadar se refrescar se alegrar se limpar se curar sinta a cura sentindo a leveza e a alegria da sua criança observem observem que quando alguma das crianças que estão ali tem medo dificuldade o adulto que a acompanha entra no lago junto e a ajuda a se banhar e se você quiser você pode entrar no lago e brincar com a sua criança e veja-se a outra pessoa que você chamou faz o mesmo observa observem que vocês são iguais divinos mas que também tem medo e dor e vire esse botão em você veja essa pessoa dessa nova maneira e liberte-se de toda a dor que existe dentro do seu ser banhe-se liberte-se cure-se cure-se e o cumprimente mesmo que de longe sabendo que ali existe uma pessoa tal como você vivendo e fazendo escolhas novas a cada dia você pode sair do lago quando desejar e receber as bênçãos de Deus Pai e Deus Mãe que sempre estiveram ali apoiando e emanando muito amor recebam as bênçãos e este vazio que essa cura lhe trouxe é preenchido com bênçãos divinas que tudo aquilo que você deixou que você deixou de ganhar por causa dessa sua dor que você receba agora bênçãos amorosas que vão se manifestar na sua vida não há nada no universo que fique vazio preenche-se vazio com bênçãos e amor comemore com a sua criança e veja que a outra pessoa e todas as outras pessoas também receberam bênçãos que vai facilitar e muito a manifestação do melhor na vida delas e na sua beije essa criança que está com você beije todas as outras que você quiser e pegue na mão dos anjos que ali estão e esses te trazem novamente ao corpo físico onde os arcanjos te esperam agradeça todos os seres de luz que participaram deste momento ao seu superior a sua criança interior a Deus pai a Deus mãe a mãe terra a todos que possibilitam que a gente viva a seu corpo físico mande amor para o planeta para o universo receba amor de volta e vai respirando profundamente e se despedindo dos arcanjos e voltando a sua consciência e atenção para o seu corpo físico mexendo os pés as mãos e abrindo os olhos assim é namastê e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.